Uma coisa muito importante agora Eu vou ensinar todo homem da cidade de escada Descobrir se tá levando galho ou não da mulher Eu vou ensinar agora Se arrume, convide sua mulher pra sair Convide sua mulher pra sair, mas não diga pra onde vai Leve ela pro motel Quando chegar no motel, pega o celular dela Se tiver conectado no wi-fi, parceiro, você tá levando galho há muito tempo Assim Eu vou medir o chifre desse corno conformado Que bebe o dia todo, que salve, obrigada Eu vou medir o chifre desse corno conformado Estou com a ex-mulher dele E ela tá aqui do meu lado Pra todos os corpos de escada, Pernambuco Já rodei vários estados Já rodei muitos estados, agora parece que aqui é a cidade que mais tem corno Todo castigo pra corte é pouco Ele tá colhendo o que ele plantou Batendo na mulher, ignorante, dentro de casa Não se esqueça que mulher não se bate nem com uma flor Mulher gosta de carinho, atenção e respeito Vai trabalhar porque mulher gosta de dinheiro também Mas bater em mulher só como o Neymar fez Sai da bunda, parceiro Vai, família Que eu faço amor gostoso E que eu só faço Ei, chega aqui, chega aqui